Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Eder Silva. Acompanhe essa linda história. Um casal vivia um sonho, um matrimônio muito bom. 20 anos de casados. Um dia aconteceu um incêndio violento na casa. Os vizinhos chamaram os companheiros. A esposa e o esposo foram para o hospital. Dias depois, os médicos disseram ao marido, nós conseguimos salvar a sua esposa. Mas ela está irreconhecível. Da cintura para cima é um englovinhado de pele. A boca deformada perdeu um pedaço do nariz e da orelha. Vai ser difícil ajudar a sua mulher a retomar a sua vida. Ele disse com voz baixa, Eu também sofri muito com esse furo. Afinal, eu estou cego. E foram para casa que ganharam com a ajuda dos parentes e amigos. Ela ficou totalmente deformada. Viveram juntos mais 17 anos. Quando a esposa veio a falecer. No velório, qual não foi a surpresa dos parentes e amigos, ele estava sem os óculos escuros e sem a bengala. Não tinha ficado certo. Mas ele sabia que a sua esposa jamais conseguiria sentir-se verdadeiramente amada se soubesse que ele estava enxergando a sua deformidade. Amar é ter coragem de fazer-se de cego para que outros enxerguem a luz. Amar é parar de enxergar defeitos nos outros, pois muitas vezes os nossos é maior até pior do que os outros. Amar é amar o seu próximo, mesmo com tantos defeitos. Esse é um texto, é uma história digna de ser compartilhada. Compartilhe aí com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no YouTube. Ok? Um abraço a você!